O que é que é saída do chão com Jesus? Lá, 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 lá... Faz muito tempo, mas eu me lembro Você é um brilho de mim Mas a gente finge com o teu Me deixou muito mais calmo Porque você não quer uma vida E conhece o teu brilho de mim Se deixava bem sorrido, eu te achava apostar Mas tudo que acontece na vida tem um pouco do destino O ideal é o Marcelo, se sobe, precisa de cuidado Pra que? Pra que ser metora só pra ver Ela gosta de perdiço O seu amor pode dar Está no chão!